RENATO Sou eu E aí, brother? Beleza, mano? Sou o Erico Beleza, Erico Te levar pra curtir um voo aí, brother Prepararam? Tranquilo? Prepararam Vamos nessa? E aí, veio sozinho aí? Sozinho Então vamos lá, vamos se jogar desse avião, beleza? É nóis Agora é o seguinte Vamos equipar, vamos treinar e vamos subir para Beleza Vamos nessa, garante? É nóis Vamos lá, rapé, ó Tchau 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 Tchau